Camisas de times e seleções por apenas R$ 129,90 é na Mineiro das Camisas, preço baixo, qualidade alta, link no primeiro comentário. Fala aí meus consagrados, meus aposos belgas analistas, trazendo aqui hoje mais um vídeo de análise de reforço. Como vocês podem ver, hoje eu vou analisar pela segunda vez, a primeira foi a análise do Luvanor, a chegada do meia Leonardo Paes, ex-Montevidéu Wanderers do Uruguai. Por que ele foi liberado tão facilmente e de graça ainda? Porque ele também deve ser pereba? E a curiosidade envolvendo o Cruzeiro que eu tenho certeza que quase ninguém sabe. Tudo isso e muito mais, eu conto para vocês agora no vídeo de hoje. Pedi também para você deixar aquele likezão cabuloso que ajuda demais o canal a crescer e também me diz se vocês estão gostando ou não dos conteúdos do canal. Peço também para você se inscrever para a gente poder bater logo menos a meta de 24.500 inscritos. E se você quiser concorrer a Camisas do Cruzeiro pagando apenas R$ 8,00 por mês, torne-se membro clicando aqui embaixo em Seja Membro. Além de outros inúmeros benefícios como ter o seu nome aqui nessa telinha de membros do canal. Um salve então para todos os membros do Zero Onze. Digo bora e roda a vinheta. Leonardo Javier Paz Corbo. Olhem só, hein? Essa aqui eu tenho certeza que ninguém sabia. Ele nasceu em Minas. Sim, você não ouviu errado. Ele é mineiro. Só que do Uruguai. Sim, gente. Tem uma cidade no Uruguai chamada Minas. Like no vídeo se você não sabia dessa. Ele tem 27 anos de idade e vejam só. Começou a carreira no Defensor do Uruguai. E sabe com quem ele jogou lá? A Rascaeta. E ele inclusive participou daquele jogo horrível para a gente, né? Do Cruzeiro no Uruguai em que a gente tomou 2x0. Como eu falei no jogo. E para nunca lembrar assim na história. A gente não tem nada de bom para lembrar daquele jogo porque foi um baile do Defensor. E naquele elenco ainda do Defensor tinha um outro conhecido do Cruzeiro. Do Cruzeirense hoje em dia. Martim Varini. Que jogou por lá antes de encerrar precocemente a sua carreira devido a lesões. Martim Varini, para quem não conhece, é o nosso auxiliar técnico aí da comissão do Pessolano. E pelo Defensor, Leonardo Paes ficou de 2012 até 2017. Mas esteve longe de ter uma regularidade por lá. Foram apenas 45 jogos em 5 anos de clube. Marcando apenas 3 gols. Depois, ele foi para o Torque, também do Uruguai. Onde jogou uma temporada, né? Onde jogou em uma temporada, aliás. Quase o mesmo número de partidas que jogou em 5 anos no Defensor. Ele fez 35 jogos, mas não marcou nenhum gol. Teve até uma passagem pelo México também na temporada, né? De 2018, barra 19. Onde jogou 14 jogos e meteu um gol. E antes da passagem onde ele mais se destacou na carreira dele até então. Ele jogou uma parte de 2019 pelo Liverpool. Do Uruguai. E curiosamente, nessa passagem, ele foi treinado pelo Pessolano. Mas não era unanimidade do time. E fez apenas 14 jogos durante o ano. E só então ele foi para o Montevidéu Wonders. Para a temporada 2021, barra 2022. Onde teve a passagem mais regular de sua carreira até aqui. 68 jogos, 9 gols e 11 assistências. Números que chamaram a atenção do Cruzeiro. Que então foi atrás de contratá-lo. Bora destrinchar os números dele e suas características. Para conhecer um pouco mais do jogador. A princípio, a gente consegue ver que ele é um jogador que pode ajudar em várias posições. Já que de acordo com o seu mapa de calor. Ele jogou nos últimos tempos de lateral, volante, meia e até ponta. E até de atacante também o cara jogou. Então, ele é bastante polivalente. Mas, a sua última temporada mesmo. Ele foi um meia atacante lá no Montevidéu Wonders. Eita, nome difícil. Ai, meu Deus do céu. E pelos números que a gente viu aí. A gente também consegue visualizar que é um meia que contribui bastante com o passe. Mais até do que a finalização. Já que na última temporada, de 35 chutes. O cara acertou 29% deles. O que, para mim, é um número bem baixo para um jogador de ataque. E eu digo que ele contribui mais com o passe. Porque a gente também consegue ver que ele conseguiu aí 77% de acerto nos passes que fez. Inclusive, isso é refletido nas bolas paradas. Já que ele é bastante elogiado por ter um bom cruzamento. A negociação, assim como a maioria que o Cruzeiro faz nessa temporada e também nos últimos anos. Foi na base do 0800. O jogador rescindiu com o Multividéu para assinar com o Cabuloso até o fim da Série B, provavelmente. Essa informação aí de tempo de contrato não foi divulgada. É uma contratação que, ao meu ver, parece ser uma boa aposta. Fiquei com medo de, né, por ser uma indicação de treinador. Porque a gente está ligado, né, nos últimos tempos o que essas indicações de treinador fizeram com o Cruzeiro, né. De jogadores que passaram por aqui e por indicação de treinador e não jogaram absolutamente nada. O que me conforta saber, né, dessa história toda, é que o Leonardo Paes, ele tem um número, né, números, aliás, na temporada recente, né, do ano passado, bem interessantes. Que justificam a aposta e a indicação do Pessoalano. Não é simplesmente uma indicação por ter trabalhado com ele, mas é também por isso. E a minha preocupação também, né, outra preocupação, é... Só que essa aqui é realmente, né, tipo, não tem nada que me faça pensar, pô, não, mas tem isso aqui e tal, pode ser que... Não, isso aí é besteira na minha cabeça. Essa aqui realmente é uma preocupação, que é com a sua carreira. Porque assim como o Luvanor, ele não atuou em ligas mais disputadas até então. Então, eu quero ver aí como que ele vai se sair, né, na Série B, como é que ele vai se adaptar também pra jogar na Copa do Brasil. Eu tô muito curioso pra ver como é que ele vai se sair nessa aí. Mas, de qualquer maneira, eu fico tranquilo, porque eu sei que ele chega pra ser uma opção e não uma unanimidade até que ele conquiste o seu espaço. E você? Gostou da contratação? Então, não esquece de comentar aí embaixo o que você achou da chegada do Leonardo Paes. Se gostou do vídeo, se concorda com a minha opinião ou não, ou então, sei lá, comenta aí, cara. O que você acha dessa chegada do Leonardo Paes, da minha opinião? Comenta aí, vai. E também, deixa aquele likezão cabuloso aí embaixo pra ajudar o canal. E não se esqueça de se inscrever pra gente poder bater logo menos essa meta de 24.500 inscritos. Fechou? Tamo junto. Valeu. É nóis.